O Timão conseguiu vencer em casa. Agora serão 80 mil vozes contra. E 1 a 0 não garante nada. Mas você acha que isso assusta um campeão do mundo? Universitário e Corinthians. Nesta terça, 9h15 da noite. Últimos 90 minutos para chegar nas oitavas da Copa Sul-Americana. Futebol no SBT é um oferecimento de... Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí! Chevrolet S10, a picape feita pra quem faz. E Mercado Pago, o banco digital que tá junto do Mercado Livre.